Bom dia, tudo bem com vocês? Tenho boas e massas notícias. Qual que vocês querem primeiro? Entendi. Não quer nenhuma, né? Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, gente, tô aqui em Balneário Camboriú. Ainda tô num apartamento que a gente alugou pra passar um tempinho aqui. E basicamente, estou um pouco atrasado. Eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu queria fazer. Até porque eu mudei de ideia assim, no meio do nada. O bagulho é o seguinte, já estamos aqui em Balneário há mais ou menos uns três dias. E eu meio que não gravei quase nada aqui pra esse canal. Tem gente chegando. Basicamente, eu fiquei um pouco off e acabei não fazendo absolutamente nada. Mas eu gravei, tá, gente? Gravei pro outro canal. Inclusive, testei a bike elétrica. A gente foi dar um rolê na praia. E aí, os meninos meio que desistiram no meio do caminho. E falaram, Edu, não vou alugar uma bike porque eu não vou conseguir te acompanhar. Vamos alugar patinete elétrico. Foi basicamente isso que aconteceu. Vamos, amigos. E aí, Gui? Bora. Tá no pente agora? Toma perto, aproveita aqui perto. Agora eu consigo te acompanhar, cara. Ai, que delícia. Excelento, Gui. Vai. Pega o bom na frente. Cadê o Alfred? Tá ali, tá ali atrás. Vou ter que frear, tem que frear quando eu tô na frente do Gui. O Gui na subida ele não vai. Passou no torrado. Relaxa, Gui. Tá frio? Tá, né? Miau. Miau, 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 miau. Se você tá na contramão, e o Alfred que tá na rua? Ô Alfred, o Alfred, sai da rua, seu otário. Ó o Gui, de escuta, eu não consegue. Tchau. Tchau. Chegamos já. Hello? Hello. A placa tá escrito das oito, não sei o que, proibida a circulação de patinete. É? Uhum. Então a gente já falou da lei? Eu acho que sim. Vamos ver outra placa. A gente, mas um monte, que eu vi um monte aí. Vamos ver se tem mesmo essa placa, eu não acredito não. Então por que o cara logou pra nós? É um viado. A gente não pode explicar isso, não posso. Tem que ficar na rua. Ah, tem que ficar na rua? É. Eu já vi o cara do trânsito também, não falou nada. É. Oxe, parou o meu. Shhh. Ai. Ai. E aí, gente, curtido? Da hora. Eu tô suando, gente, é normal? Tá com calor, você pedala e tá com moletão. Patinete é da hora, mas... Vamos, meu Deus. Vamos, vamos. Vamos que ir lá? Vamos. Bora, vamos lá, sué. Mas é isso, gente. Tô aqui em Balneário, já faz uns três dias. Amanhã, se pau, eu vou embora. E eu meio que não gravei muita coisa aqui pra esse canal. Mas, em compensação, eu gravei pro outro. Então, você pode ir lá no outro assistir e ver o que a gente fez aqui em Balneário o tempo todo. Mas agora, eu queria falar, gente, o que eu estava andando aqui pra internet e acabei vendo um negócio assim meio estranho. Você! Ou! Vem aqui! Eu tava aqui rodando pra internet e achei um seguinte tópico. 19 leis mais estranhas do Brasil e do mundo. Você tá ligado que tem lei assim que faz sentido, né? Por exemplo, lei de trânsito, lei antifurto. Lei antirroubo. Lei, tipo, de vários setores e vários jeitos, assim, pra, tipo, manter a sociedade em ordem. Mas, de vez em quando, os caras meio que criam umas leis, assim, que, tipo, assim, são meio estranhas. Isso é, devido às circunstâncias que estão ocorrendo no momento. Por exemplo, agora, a gente tá no meio de uma pandemia. Tem uma lei que você não pode entrar em estabelecimento público sem máscara. É uma coisa que não existia. E que, talvez, daqui a alguns anos, a gente vai olhar e falar, mano, que lei estranha. Esse cara poderia ter feito de outra forma. Entendeu? O que eu tô querendo dizer? Como, por exemplo, no Brasil, é proibido comer melancia. Aqui fala ainda, ó. Em 1984, a melancia foi proibida em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo. Isso porque existia uma suspeita que a fruta transmitia doenças como febre amarela e tifo. O que é tifo? Tifo é um nome genérico para várias doenças infectológicas causadas por bactérias do gênero Recticia. A doença pode ser prevenida com a adoção de medidas sanitárias e de higiene. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas, sim, em 1984, era proibido comer melancia em Rio Claro. Uma outra lei estranha, também no Brasil, é em relação a formigueiro. Vocês sabiam que era proibido você ter um formigueiro em casa? Então, é uma lei estranha, né? É que, tipo assim, formigueiro a gente não tem, assim, por vontade em casa. Você não simplesmente fala, o cara tem um formigueiro. Tem gente que faz, tem gente que coleciona formiga. Mas é bem raro, sabe, você ter um formigueiro em casa. Mas não, gente, em 1965, se a polícia descobrisse que você tinha um formigueiro em casa, você teria que pagar uma multa de 2,5% do seu salário. Naquela época, mano, devia ser um absurdo. 2,5% pra quem ganhava o quê? 300 reais? Devia ser, tipo, um absurdo. E por incrível que pareça, essa lei também entrou em vigor em Rio Claro. Eu tô tentando entender o que acontece em Rio Claro, mas tudo bem. Bom, em 1997, existiu uma outra lei chamada Salvem o Português. Tentem imaginar o porquê disso. Essa lei, gente, entrou em vigor em Porto Alegre em 1997. E simplesmente você levava uma multa de 100 reais se você fizesse um cartaz ou um banner com o erro de português. E a multa subia pra 500 reais caso o erro fosse estampado em outdoor. Tipo, naqueles grandão, tá ligado? Então, se você errasse a gramática, você pagava a multa. Eu ia tá... Porque eu sou péssimo em português. Mas se você acha que, tipo, isso é estranho, tem-se em 2007 que era proibido usar minissaia. As meninas não podiam usar minissaia, velho. Aí tá escrito aqui, ó, em 2007, as mulheres da cidade de Aparecido, no interior do estado de São Paulo, foram proibidas de usar minissaia. Além, então, do prefeito José Luiz Rodrigues, foi encarado com revolta, obviamente, porque o cara queria simplesmente banir o jeito que as mulheres se vestiam na cidade dele. Dele não, né? A cidade é do povo que vivia lá. Ele só ajeitava as coisas. Mas sim, é uma lei bizarra. Imagina você não poder usar sua minissaia. Imagina assim, do lado, o cara fala assim, não, você não pode mais usar shorts. Hoje em dia, a gente só vai usar calça. Aí o bagulho foi ficando mais embaixo, gente. Porque, tipo, assim, tem uns caras, assim, que não pensam muito bem. Você já ouviu falar em aeroporto pra ETs? ETs, sim, gente. Aquele lá que vem do espaço, de Marte, não sabemos aonde. Coisas que jamais foram vistas por olho humano. Então, em 1955, em uma cidadezinha lá do Mato Grosso, chamada Barra da Graça... Ué, é até estranho. É até zoado, né, um negócio desse. Existia uma lei que delimitava uma área pra criação de um aeroporto que fosse pra ETs. Um aeroporto interespacial. Obviamente, depois de um tempo, né, a lei não entrou em vigor. E aí só ficou um projeto que ficou no papel, não saiu do papel, entendeu? Porque seria um aeroporto fantasma. Porque o ETs não ia pousar aqui na Terra, né, velho? Assim, do nada, assim. Só porque, tipo, eles querem passear e conhecer o Brasil. Bom, a mais gente chegou. Mas é isso, gente. Eu tava rodando pela internet aí, encontrei esses negócios e acabei parando aqui pra ler e compartilhar com vocês. Você já viu isso aqui, ó, Fer? Fala pra mim, Eduardo. Você sabia que já teve uma lei pra fazer um aeroporto pra ET? Como assim? Um aeroporto que só pousasse aviões intergalácticos. Ah! Que bizarro! Leis que já existiram. Você sabia que em 2007, em uma cidade do interiorzinho de São Paulo, eram proibidos a mini saia? Por quê? Porque o prefeito quis. Isso aí eu acho que não foi o prefeito que quis, não. Eu acho que foi a mulher dele que falou pra ele aí. Que louco, mano. Tem muita coisa bizarra. Que bizarro. É proibido comer melancia. É a cidade do Leico, né? É, ele falou que não era nascido nessa época. Mas a mãe dele sabe dessa lei. É, ô Leico, sua mãe não sabe dessa lei, não? Sua mãe tava viva nessa época. Eu tô falando um negócio do... Não que a mãe dele não esteja viva agora, tá, gente? Teve uma lei lá que não podia comer melancia na sua cidade. Eu não sei se ela sabe isso aí, não. Tem que ver também quanto tempo que durou essa lei, né? É, eu acho que não durou uma semana, né? E Rio Claro também tinha uma lei que não podia ter formigueiro em casa. Formigueiro? É. Como assim? Como é que você não tem um formigueiro em casa? Não sei. Eu tenho que botar veneno, é? E se a polícia descobrisse que você tinha um formigueiro em casa, você tinha que pagar 2,5% do seu salário de multa. Isso. Que bizarro. Que bizarro. Vai ter que ser fiscal de formigueiro. Pergunta pra sua mãe se ela sabe desse negócio da lei da melancia. Mas, realmente, tem muitas coisas aqui que, tipo, são estranhas. Obviamente, tem mais leis. Eu tava olhando aqui, tem várias. Eu não vou ficar falando todas aqui pra vocês. Mas essas daí foram as do Brasil. Tem umas no mundo também, que, por exemplo, são estranhas. Por exemplo, ó. 29 estados norte-americanos permitem que as empresas demitam seus funcionários por serem homossexuais. Ou seja, tá com um cara de gay. Vai embora. Você não sabe que são 29 estados? 29 estados. Quantos estados aí nos Estados Unidos? Ou eu acho que hoje em dia não pode. Mas já foi válido. Doido, mano. Olha aqui. Em Vitória, na Austrália, é ilegal trocar uma lâmpada. Se você não for um eletricista profissional. Ah, vai que você morre, né? Vai que você morre, trocando uma lâmpada. Não faz sentido. Que doido. Mas, ó, pra finalizar as leis, eu queria falar dessa daqui de Hong Kong. Porque em Hong Kong, uma mulher pode matar o seu marido se ela descobrir que ele tá traindo ela. Ou seja, o homicídio lá é liberado. Rapaz, ainda bem que eu casei com uma mulher da Estônia, né? É, filha. Mas você traiu ela? Hã? Não. Então por que você tá preocupado? Não, não que eu traia. Porque a gente tá casado, só que a gente terminou, entendeu? Ah, então agora, supostamente, você tá traindo ela. É, como se eu saísse com alguém, como se eu estivesse traindo. Só que não tá, porque a gente terminou, entendeu? É. Homicídio liberado em Hong Kong, gente. Mas pra quem não sofra as consequências, é ela quem deve consumar o ato. Ou seja, não pode contratar uma pessoa pra fazer. Tem que ser a mulher mesmo. Vai, 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 vai. O engraçado é que não fala a data aqui, se ainda tá valendo essa lei ou não. Mas que é uma lei estranha, é uma lei estranha. Eu ia terminar, mas tem uma última aqui pro leco. Vem aqui, leco, leio. Ó aqui, ó. Lei. No pain, no gain. Caso você seja uma pessoa fitness, você vai ter que se controlar no carro, se for pra órgão. Por lá, uma pessoa não pode fazer exercício físico enquanto dirige numa rodovia. Como que você dirigir enquanto malha? Uma coisa que eu aprendi... Você fazendo um halter e segurando o volante? É que se tem lei e regra, é porque alguém já fez, entendeu? Bom, gente, mudando de assunto assim rapidão, eu queria falar pra vocês que como a gente tá aqui em balneário, a gente acaba meio que ficando sem o que comer, né? Afinal, o Lucas tá lá com a família dele e a gente tá aqui meio que boiando, né? E eu, vocês estão cientes, que eu fiz a cirurgia chamada bariátrica e acabo não conseguindo comer as coisinhas que realmente eu queria comer. E querendo ou não, a minha meta, assim que eu puder comer é, sem sombra de dúvidas, o restaurante chamado Jerônimo. Isso porque pessoas como esse indivíduo aqui que fingem que não está nada acontecendo, comeram Jerônimo na minha frente enquanto eu estava só bebendo água. E você também colaborou pra isso acontecer. Então a minha vontade tá em mais de 8 mil, entendeu? A minha também. Mas como eu não sou um cara vingativo, eu meio que arrumei um presentinho aqui pra geral e basicamente eu fiz uma loucura aqui agora. Eu comprei o menu todo do Jerônimo pelo iFoot. Então tem comida pra geral hoje, só que tipo assim, eu não comprei todos os hambúrgueres. Até porque tem hambúrguer P, M, G, G, G. Que são tamanhos, tá ligado? Então eu comprei um de cada e a galera vai meio que tipo destruir aqui hoje pra saber qual que é o melhor Jerônimo que tem nesse restaurante. Já tô sentando aqui faz tempo esperando. Então você vai começar com o principal. Saladinha do Jerônimo. Descobrimos que tem salada. Saladinha vai ser sua, Verduga, fechou? Eu posso pegar o hambúrguer também? Primeira salada. Não, mas eu posso pegar os dois juntos? Tem que comer tudo pra ficar forte. Mas eu posso pegar o meu também? Você vai comer tudo pra ficar forte? Vou. Por que você tá desesperado? Você tem que... É, tem um aí que é mais gostoso, Edu. Ó, tem um monte de gente esperando aqui, Portuga. Tem que ter calma, não é assim que você pegar o que você quiser. Eu não como desde ontem. Por quê? Porque eu dormi, acordei e agora eu tô com fome. Desde ontem. Ah, mas você comeu, era mais de meia-noite. Não, foi antes da meia-noite. Não foi não, Portuga. Então eu não como faz umas 10 horas. Exato. Mas, ó, tem aqui o menu todo. Só que a galera tem que escolher também, Portuga. Não adianta você ficar aqui secando os burgão. Sendo que, tipo assim, cada um tem que ter a parada certa, sabe? O que você tá fazendo essa cara de bosta? Eu comi. Tem um restaurante ali embaixo de baratinho. Um aconselho. 12,90. Vamos ver o celular. Eu não tô com um pôr de zóia no burgão e... Ó, outro. Outro. Outro morro de fome. Calma, gente. Tem uma coisa que melhorou na minha bariátrica, é isso. Tipo assim, eu não fico mais apavorado pra comer. Ó, gente. Vamos lá. Vamos em partes. Temos aqui maionese. Temos aqui o almoço do Portuga. Saladinha. Gostosa. Eu fiquei sabendo que tem salada no genônio também, tá? Garfo, faca. Isso daqui. Chicken finger. A cara do Afri. Fica... Afri. Vai pra lá. Eu tô mexendo no computador aqui. Só se encheira aqui, ó. Se encheira aqui. Exatamente. A vinha de frango. E aqui temos... Hum... Que o Gui adora. Coxinha. Beleza. Vamos deixar aqui no cantinho. Eu peguei o menu todo, gente. Pra gente realmente conhecer a parada mesmo. Sacola de número 2. Primeiro hambúrguer. Segundo hambúrguer. Terceiro hambúrguer. Quarto hambúrguer. Quinto hambúrguer. Sexto hambúrguer. E um monte de ketchup. Resumindo, tem vários tipos de hambúrguer. No Jerônimo, só que eu falei pra vocês. Tem tamanhos. Então, às vezes, são repetidos. Mas aí tem tamanhos. Eu tenho um ideal aqui pro Leco, por exemplo. Que ele é vegano agora. Então, tem aqui o vegano pra você, Leco. Se você quiser. Temos aqui o último. Que é uma coisa que eu não sabia que tinha no Jerônimo. E eu descobri comprando o menu todo. Vem aqui ver porquê. Tá preparado? Uhum. Não pode ser. Temos comida congelada. Tipo estrogonofe. Temos aqui picanhinha. Tá tudo congelado. E temos aqui, eu acho que isso aqui é o franga parmesiana. Tem como colocar no microondas. E a comida do Jerônimo. E sim, a gente tinha uma dúvida em relação se era a mesma franquia do Madeiro. Aqui, ó, no prato de comida. Vem aqui pra você ver. Tá escrito aqui, ó. Grupo Madeiro. Ou seja, Jerônimo é da mesma franquia do Madeiro. Agora a gente tem que ver quem que vai comer o quê. Porque senão vai dar briga. Então vamos fazer uma brincadeira. Caramba! Faz sortido. Vamos lá, faz assim então. Vem pra cá todo mundo. Vamos fazer assim então. Todo mundo fecha o olho. Eu vou pegar e relar em alguma coisa e vocês vão falar. Deixa eu ver. Vou começar pelo Afri então. Afri. Ele é safado, Edu. Olha o cara dele. Eu vou... Não, ele tá com a cara tampada. Aqui, ó. Eu vou relar em alguma coisa e você vai falar sim ou não. Se você quer ou não quer. Fechou? Sim ou não, Afri? Não. Sim ou não? Sim. Ok. Então, Afri, você ficou aqui, ó, com o parmegiana. Pode ir lá colocar no micro-ondas a sua comida aí, ó. Guilherme. Oi. Não é você agora, é o Leco. Leco. Sim ou não? Não. Ok. Sim ou não? Não. Tá. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Ok, pode virar, Leco. Você ficou aqui com um lanche chamado Calabresa Especial. Eu não sabia, gente, mas ó, tem um lanche no genômio que é de calabresa. Mano, cada vez que eu olho pra esse restaurante, eu tenho mais vontade de comer. Eu sinto o cheiro disso. Obrigado. Esquenta ele pra ver se é bom. Caramba, pesado. Pesado. Guilherme. Oi. Sua vez agora. Tudo bem. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Tudo bem, Guilherme. Pode abrir aqui, ó. O senhor ficou com um Junior Cheese Chicken. Eu gosto, obrigado. Olha aqui, é tipo um frango grelhado, meio que tipo empanado. Portuguinha, chegou a sua grande vez. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Tudo bem, Portugues? Abra os olhos. Cara, isso aí foi roubado. Não pode ser, velho. Não pode ser, mano. Não, pior que foi, Portugues. Pior que foi certo. Deixa eu dar um pouquinho na boca, Portugues. Nossa, eu queria comer isso aqui, velho. Vamos comer, velho. Não posso, Portugues. Tá gostoso, né? Tá gostoso? É frangão mesmo o bagulho. É frango, frango mesmo, filho. É, velho. Nossa. E aí, Leco? Bom. Só isso? Parece que a linguiça é temperada, não sei, por dentro. É porque a calabresa é Leco. Não, mas ela tem uns condimentos dentro mesmo, Andu. Parece que ela foi aberta e... O que condimento? Você fala, muito difícil. Não, é tipo uns temperos, sabe? Como se fosse uma linguiça temperada. Por isso que a calabresa não é a linguiça. É a nossa calabresa. Nossa, mas agora vamos aqui fazer aqui a comidinha para Portugues. Nossa, Portugues, tá cheio de bacon aqui. Um monte de coisa gostosa. Nossa, gente. Abre a boquinha. Adeusinho. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Aí, ó. Ó, abre a boquinha. Você vai cair. Isso. Hum, gostoso. Qual que você comeria, Portugues, se fosse que você escolher ele? Vou experimentar um diferente. Eu vou pegar o... Acho que o burger ali, ó. Quer dizer aqui? É. É pra você, menina? Opa, lógico. Então, eu acho que eu... Tô zoando, tô zoando. O que que é isso aqui, Portugues? Deixa eu ver. É um hamburgão normal. É de bacon, tá? É de bacon? Mas, ó, pode comer sua salada, tá? Inclusive, temos uma pessoa aqui que não come salada. Eu acho que ele deveria provar. Prova. Essa aí tá bonita. Então, é que o Leck, tipo assim, ele falou que não come salada por causa do vinagre. Só que ele nunca tentou salada, por exemplo, temperada com limão. Ou aqui, com ranch. Olha isso aqui. É salada de bacon, Leck. Não tem como não gostar disso aqui. Vou cheirar. Isso aqui parece aquela... Como que é? Salada Caesar? É tipo uma Caesar, isso. É, parece. Caesar salad. É bem diferente. É gostoso, Leck. É gostoso. Você comeria isso todo dia, sabe? Essa aqui eu comeria. Então? É essa. Mas aquela lá que vem as folhas, assim, com limão, vinagre. Não. Não é só passar uma dessa todo santo dia. Não é? Não vai fazer isso aí, ficar picando todo dia esse negócio aí. Dá um maior trabalho. Vamos devolver pro verdadeiro dono. Coma essa saladinha aí. E agora, gente, temos aqui, ó, coxinha. Muita coxinha pra quem não tem fome. E aí, nós temos os burgão aqui. Eu vou deixar aqui pra galera comer. E esse é o menu todo do Jerônimo. Comprei aí, ó, de presente pra galera. Infelizmente, eu não posso comer agora tudo que eu queria. Uma bosca na coxinha, na batatinha, em coisinhas assim, que a gente vai matando a vontade pouco em pouco. Porém, o que eu queria é mesmo o hamburgão. Essa é a realidade. Nossa, eu comeria salada todo dia. Mano, é muito boa. É com bacon, recheada, é tipo silla salad mesmo. Uhum. Mas todo dia é demais, né? Não, comeria de boa todo dia, justo pra você. Cadê o seu prato? Tá pronto, não? Não, tá... É que é congelado, né? Você viu o que tá escrito ali? Tá aqui, ó. Comida da vovó, preparado artesanalmente com muito carinho. Ou seja, o bagulho não é daqueles processadão, processadão, sabe? Marmitinha, marmitinha feita de comida de verdade mesmo, né? Só que congelado, pra você comer quando você quiser. Lá, frinho, você que gosta daqui, ó aí. Você tá esperando a sua comida chegar? Esse daqui é o ponto fraco do Áfio, gente. Frango. Olha lá, o seu micro-ondas já tá pitando. Ô, Nino, eu acho que vou deixar uma vegetariana pra você, cara. Vegetariana aqui, ó. Só pra você provar mesmo. Depois você pode pegar um de carne. Ó, deve ser hambúrguer de salsinha. Hambúrguer estranho, vermelho. Você tem que provar, Nino. Vai lá, Nino. Você consegue, cara. Bocão. Guntosinho? Hum. Mano, não é ruim, mas... Nossa, o de carne é muito melhor, né? Então pega o de carne, tem um sobrando ali, ó. Vai lá, Nino. Sabe o que que lembra? Hã? Aquelas farinhas de kiwi, sabe? Ah, que deve ser gostoso, então. Não, não é tão, não. Tá, tem ali de carne ali, Nino. Edu. Pode pegar, ó. Ó, o outro comeu, agora vai pro soninho de beleza. É. É sempre assim, né? Comeu, dormiu. É pra fazer digestão melhor. Eu acho que não funciona, né? Porque digestão tem que ficar em pé, não tem? Eu acho que é só dormir, só. A Portuga tá aqui regaçando o burgão dele, e o Áfio tá ali já esperando. Pera aí, pra você ver aqui o negócio. Será que é bom? Será que é comidinha da vovó mesmo? É gostosinho? É muito bom. Ô, coloca o sorbonato pra mim ali. Mas prova aí, Portuga. O Portuga não aguenta mais, cara. Eu já comi uma salada. O Portuga agora, você espera ele comer por 50 segundos, aí ele vai dar a opinião dele. Fica olhando, ó. Ah, ele é um técnico. Ele é um técnico, olha lá, olha lá. Ele saboreia. Vai falar os temperos, tá ligado? É, vai falar que sentiu um gosto de salsinha com alecrim. Entendeu? É, mas só falar que você tá bom ou você tá gostoso. Então, o... Não. Não, tá gostoso. O purê de batata é bom. Olha lá. E o arroz também. Ele não consegue, ó. Ele não consegue. Ele tem que dar um termo técnico. Não, mas eu tô falando, o purê é bem gostoso. O frango também não é tipo aqueles frangos, que ele falou, que vem, sei lá, meio emborrachado. Ele resistiu, ele resistiu por alguns segundos. E o arroz é gostoso. Ele resistiu por alguns segundos. Muito bom disso. Você vai gostar do Chagunoff. Fica, deixa eu botar pra fazer. Ô, Guilherme. Você já tá atacando as coxinhas, Guilherme? Eu não resisto, Edu, coxinha. Mas é dieta. Qual dieta? A sua. Deve estar confundindo com o cara lá de Londrina, que mora lá. Um pedalo, não é? Isso. Eu não conheço. É, gente, vocês têm noção que esse pratinho pequenininho aqui não entra no meu estômago. Tô comendo em média 100 gramas. Quantos gramas tem isso aqui? 400. Ih, então vai dar. Vou comer, tipo, um terço. Meu negócio. Vou apertar aqui na seca pra saber se o meu Chagunoff vai ser bom ou não. Nossa, a batatinha fica crocante. Como assim? Depois de micro-ondas. São mágicos. Eles são bruxos. Eu acredito. Hum, é bom pra caramba. Nem parece que é comida de micro-ondas. Não, não parece que é comida de micro-ondas, velho. Mas o preço também não parece. Comida de micro-ondas não é mais barato. Você é louco, velho. Que bagulho bizarro. Mas, gente, é isso. Gravei bastante coisa aqui em Balneário, mas não gravei muito pra esse canal aqui. Até porque outro lugar que a gente tava indo, eu tava indo com a camerinha só pequenininha. Mas, ó, tô curtindo aqui em Balneário. Diferente. Aconchegante. Faz tempo que a gente não vem assim e fica junto no apartamento. Normalmente eu fujo pra um hotel, mas dessa vez a gente ficou mais aqui, ficamos jogando, brigando principalmente, né? Porque a gente não joga, a gente briga. Os caras que é muito competitivos, mano. Principalmente o Leco. Ele não aguenta perdendo Dragon Ball, aí ele fica bravo. Ele tá rindo agora nesse exato momento. Tá rindo porque é verdade. Mas, ó, é isso. Esse foi um feedback aí, uma atualização do que tá rolando aqui. Vou tentar ir embora amanhã. Vou tentar gravar mais um vídeo pra vocês. Mas, é igual eu falei, acompanha o outro canal. O outro canal também tá com bastante vídeo top. E agora, vou desfrutar aqui do meu Chogonoff. E mais uma porcentagem dele, né? Porque eu não vou aguentar comer tudo. Bom, gente, é isso então. Deixa o like nesse vídeo aí daquele jeito. Tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!